E aí, nerds, inérfluos e tatuados, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu espero que vocês estejam bem, e eu estou bem. Como é que tá a quarentena de vocês, tá bem? Comenta aí como é que vocês estão, o que é que vocês estão fazendo, o que é que vocês estão produzindo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo anterior. Se você ainda não viu o nosso vídeo anterior explicando o Dona Idarco, clica aqui em cima, vai estar aparecendo aqui no cardzinho, pra você ver a nossa explicação de Dona Idarco. E no vídeo dessa semana vamos trazer um projeto novo em nosso canal. Vamos falar sobre o filme de grande sucesso de 1987, Robocop, o policial do futuro. O filme tem participação de Peter Weller, Nancy Allen, Kurt Ward-Smith e direção de Paul Verhoeven. E hoje eu vou trazer pra vocês um pouco de como foi produzido aquela roupa do robô, de como foi gravado algumas cenas e também que efeitos especiais foram usados naquela época. Então, sejam bem-vindos ao primeiro Repobina. Roda a vinheta, meu querido Padawan. O Robocop é um filme de ficção científica escrito por Edward Niemeyer e Michael Mining. Ele foi produzido pela Orion Picoters. Ele foi produzido com um orçamento modesto de 13 milhões e conseguindo gerar a mínima bagatelazinha de 53 milhões de doletas. Será que foi sucesso esse filme? Foi um maravilhoso sucesso pra quem produziu. E hoje esse filme é totalmente culto e todo mundo já ouviu falar. Se você ainda não viu, tá esperando o quê? Pause esse vídeo, corre lá e veja o filme Robocop. Depois volta pra assistir esse nosso videozinho sobre essas curiosidades que você vai gostar. Vencendo também no ano seguinte o Oscar de efeitos especiais, que naquela época tinha outro nome. Tem a trilha sonora produzida pelo grande Basil Poledouros. Onde ele trabalha bem as nuances que você consegue distinguir bem as emoções do personagem. Quando você percebe que o personagem Robocop é uma trilha sonora que ele coloca. Quando o personagem tá no Robocop, mas é o Alex Murphy que está lá, já é uma outra trilha que é usada no filme. E também Basil Poledouros foi o cara que criou também a trilha sonora de Conan. Você sabia disso? Sabia? Nerd Tatuado também é cultura. É curiosidade. É tudo, meu amiguinho. O filme mostra Detroit, uma cidade distópica, à beira do colapso da ruína financeira e da criminalidade descontrolada, dominada por uma grande mega corporação, a Omni Consumer Producto, a OCP. E no filme temos a história do policial Alex J. Murphy, que faz um ótimo trabalho e tenta de tudo ajudar as pessoas, até que um dia em sua patrulha encontram um grupo de bandidos que encurralam e matam ele friamente. Em uma das cenas mais dramáticas e emocionantes e frias do cinema que eu já vi. Essa cena foi gravada quando já tinha encerrado as gravações, porque precisavam de mais dinheiro para produzir delas. Ainda bem que no cinema nos permite fazer isso. E nessa cena usaram vários efeitos especiais. Não só o conhecido, famigerado Stop Motion. Usaram vários efeitos especiais do filme. E nessa cena foi usada réplicas da mão do policial para explodir. E outra também foi o braço que explodiu. Mas essas cenas foram cortadas para tentar encaixar o filme numa censura que permitisse ele ser para maiores de 16. Já que o diretor gostaria que essa cena fosse mais dramática, mais sanguinária, mais sádica. Os atores falam que o diretor queria deixar aquela cena bem mais sarcástica. E além também de permitir que os atores pudessem improvisar. O ator Jess Goins disse que improvisou aquela risada para dar mais sarcasmo. E também o ator Kurt Ward falou que naquela cena que ele faz... Também foi improvisado, imagina, como o diretor, Paul, deixava bem livre os atores em cena. Então a maestria do filme Robocop tem tudo isso para ele ser esse grande filme culto de todos os tempos. Para que o filme se enquadrasse para maiores de 16 anos, o diretor teve que tirar um pouquinho da morte fria. Ele queria mostrar mais detalhes do assassinato do Alex Murphy. Esses cortes ainda não deixaram aquela cena tão sarcástica e tão brutal como ela ainda é. Imagine você vendo no cinema naquela época um policial sendo brutalmente assassinado por várias doses. O diretor nos trouxe um pouco da história do Murphy para que a gente gostasse e pudesse ter empatia pelo policial. E a sua morte só acontece lá para os 30 minutos de filme. Então fez com que as pessoas começassem a gostar do personagem e pudessem reconhecer ele depois de virar o Robocop. E na morte do personagem foi usada um corpo com cabeça de látex para explodir na hora do tiro. E controlado por controle e engrenagens todas plantadas no chão para dar total realismo naquela cena. Isso mesmo com a redução das imagens. Ela ainda tem uma carga dramática para a época e até para os dias atuais. E uma das formas que o roteiro foi mais apresentado foi com aparições de insertos do telejornal. Isso vimos muito na gráfica novel do Frank Miller, Batman, O Cavaleiro das Trevas. Onde o Batman mostra algumas cenas do telejornal. Isso foi muito bem representado mostrando esses inserts. Além de ter copiado um pouco da gráfica novel do Batman, Frank Miller foi convidado para produzir o roteiro do Robocop 2. Mas algumas coisas foram mudadas nesse roteiro. Mas o Frank Miller fez uma apariçãozinha no filme. Mesmo assim, depois que as empresas mudaram o roteiro que ele tinha criado. Hoje em dia estamos acostumados a ver as pessoas vestidas com roupas cinzas. Cheia de pontos no rosto ou no corpo para ser gravado e capturar os movimentos. E depois jogado na computação gráfica os efeitos especiais do tal famoso CGI. Mas antigamente não tínhamos essa tecnologia, essa carga tecnológica. Então foi criada uma roupa. O ator vestiu que a roupa do Robocop foi feita de um material bem parecido com metal. E sendo inteira ligada por cabos e cordas que levou quase oito meses para ser produzido. Porque não foi só uma roupa, foram várias roupas produzidas para que o ator Peter Weller vestisse na hora do Robocop, que é a grande parte do filme. E por sorte, o ator era maratonista e tinha um ótimo preparo físico para aguentar o calor naquela roupa. Dizem que o ator perdeu quase um quilo por dia nas gravações. E tinha momentos que alguém ficava do lado dele segurando o ventiladorzinho. Aguentasse aquele calor todo de Dallas. Porque vocês sabem, o filme passa em Detroit, mas foi totalmente gravado na cidade de Dallas. Mas imaginem gravar o dia todo com aquela roupa de metal e com plástico. Porque também o braço é de plástico. A parte do pescoço é um plástico grosso. E metal. Um pouco de metal para parecer metal. Não era um metal pesado, mas pesava aquela roupa. E além de não permitir muito pouco movimento, e a roupa era tão grande que o ator... Nas cenas que foram gravadas dentro do carro, o ator só gravava com a parte de cima da vestimenta. Já que a roupa toda não cabia naquele carro. As cenas que foram gravadas no carro, você sempre vê o take mostrando só a parte de cima. E poucas vezes você percebe que ele desce do carro. Já aparece ele fora do carro. Veja só um pouco como era o preparo para antes das gravações. E dizem que a primeira vez que ele vestiu a roupa, ele levou 11 horas. Imagina o trabalho para colocar aquela roupa todos os dias para gravar. Ainda bem que o cinema nos permite gravar cenas. Veste a roupa e grava aquelas cenas. Ainda bem que o cinema é maravilhoso. A OSP, para substituir os policiais, criaram o ED-209. Um gigantesco e descontrolado robô. Algumas cenas do robô ED-209 foram feitas em stop motion. E gravada por Randall M. Dutta, da Indústrias Light e NERJQ. Que já tinham trabalhado em nada mais e nada menos que Star Wars. E iriam trabalhar futuramente em Jurax Park. As cenas do ED-209 eram usadas bonecos e uma imagem translúcida da cena gravada. O som do movimento do ED foi usado aquelas máquinas de impressão. De imprimir papéis, revistas e essas coisas de papel. E aquela cena que o ED-209 ataca uma pessoa da empresa. O diretor, Paul, queria que ela fosse bem mais sangrenta do que ela foi. E foi gravadas várias vezes para dar aquele tom górico que o filme tem totalmente. Imagine o quanto o diretor queria mais sangrenta naquela cena. E também não foi só naquelas cenas que usaram o stop motion. Também usaram nas cenas que o Rony Cox cai no final do filme. Foi criado um molde do ator, um boneco pequeno, para gravar a cena em stop motion dele caindo. E também usaram a tecnologia nas cenas que mostram a empresa ao CP de fora. Já que o prédio existia por partes na vida real. E na cena da escada que o Robocop e o ED-209 lutam, também usaram o stop motion. E o som de um animal para mostrar a queda do robô, velho. Se você reconhece qual é o som de que animal foi colocado, coloca aí nos comentários. Vamos ver quem acerta. Após as falhas de todos os testes do ED-209, foi um executivo que deu a grande ideia para que fosse usado o sistema nervoso de um ser humano para substituir o robô. E assim implementando o Robocop e também colocando quatro diretrizes. A primeira é servir ao interesse público. Segunda, proteger os inocentes. Terceira, cumprir a lei. E a quarta, a gente só conhece essa quarta diretriz lá no decorrer do meio do filme. Que é só mostrada. Robocop não pode agir contra nenhum membro da OCP. Os caras são malandros. Os caras colocaram uma diretriz para fazer qualquer besteira no mundo e nenhum policial prendê-los, né? Já que a OCP mandava em toda a cidade falida, ele arrumou uma solução de ganhar dinheiro. E foi criar o Robocop. Que apesar de todas as soluções tecnológicas, começou a ter flashbacks da sua vida anterior. E isso faz com que nós gostássemos mais do Robocop. Mostrando o lado humano e não só o lado máquina. As cenas do filme tinham explosões de verdade. Até os bombeiros da cidade de Dallas, que foram lá gravados, reclamassem e fizessem um abaixo-assinado para que diminuísse a explosão. Porque quando explodiram o posto de gasolina, levou horas para eles conseguirem apagar o fogo daquela cena. Imagina o trabalhão que a produção daquele filme fez para a cidade de Dallas, velho. Imaginem, meu Deus do céu. Os caras botaram alta qualidade no filme mesmo. E o diretor, o povo, dizem que ele era muito... Que o filme fosse muito bruto, como foi o filme. O filme Robocop é um sucesso por sua violência gore. Seu estilo cyberpunk fez com que transformasse o filme em um grande nome, em um filme cult. Além do sucesso do filme Robocop, ganhou o desenho animado em 1988, com a linha Light e com o objetivo de atrair o público jovem e vender bonecos. E o seu nome fez tanto sucesso que o personagem ganhou algumas sequências que não fizeram muito sucesso, como seriados. Filmes Robocop 1, o 2, o 3 e o 4, dirigido pelo nosso grande José Padilha. Mas também o Robocop virou quadrinho games e revistas. Mas também ele foi fazer comerciais no Japão. Também fez comerciais aqui no Brasil de calça jeans. Então o Robocop virou uma marca e até virou música em nossos corações brasileiros, né? Aquela música do Mamonas Assassins que todo mundo conhece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de compartilhar com seus amigos esse vídeo. Clicar em gostei, marcar, ativar o sininho para receber notificações. E comentar qual foi a cena mais louca que você viu do Robocop e qual você mais gostou. Nós criamos o PicPay assinante. Nos ajude a trazer mais conteúdos aqui no nosso canal. É só clicar aí no linkzinho que está aí que você vai direto para o nosso PicPay. E lá você pode apoiar o nosso canal com qualquer valor. Muito obrigado, galera nerd. E que a força esteja com vocês. Fui, galera nerd. Até logo.